Essa pandemia atrapalhou nossa viagem, como vocês sabem, mas aí a gente pensou bem. Não dá pra ficar esperando tudo isso passar. A gente resolveu se aventurar em uma outra loucura muito grande. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Tem um cachorro latindo aqui, não sei se vai atrapalhar o áudio. Mas eu tive que aproveitar um momento em que o Abraão não estivesse por perto, porque ele tá sempre por perto. Com essa pandemia a gente vê o tanto que a vida é frágil, né? De repente tudo muda, de repente as pessoas vão embora, as pessoas morrem, infelizmente. E aventurar na vida não é só viajar e não é só conhecer lugares legais. Aventurar na vida é poder aproveitar ela ao máximo. A gente tem que ser feliz hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu pensei que ia demorar muito, mas eu tenho certeza que eu tô grávida. E eu ainda vou fazer o teste e eu vou fazer uma surpresa pro Abraão. E eu não tô me aguentando de ansiedade de contar pra ele, de contar pra todo mundo. Só que eu preciso ter certeza. Eu ainda não fiz o teste. Tô agoniada, ansiosa, nervosa. Tudo, tudo de desespero eu tô. Bom dia, pessoal. Desde o dia que eu estava suspeitando que eu estava grávida, eu esperei duas semanas. Pra não correr o risco do teste da falso negativo. E eu vou fazer o teste agora. Será que eu tô muito nervosa? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu fiz o teste e deu negativo. Fiquei tão triste, mas eu sinto no meu coração que não é verdade. Então eu tô indo ali comprar um presentinho pra fazer uma surpresa pro Abraão. Se não for dessa vez, vai ser quando for. Então eu tô indo ali comprar um presentinho, porque eu vou fazer uma surpresa pra ele. Assim que eu tiver a certeza, já quero estar com tudo certo. Eu amei a cidade inteira. Eu, na verdade, eu pedi a sinal de semana pra ficar na casa dos meus pais, pra poder organizar tudo pra fazer surpresa pro Abraão. E aí eu fui em várias lojas de bebê e não achei nada do jeito que eu queria. Eu queria uma roupinha, assim, personalizada, escrita alguma coisa do meu papai, enfim. E eu não achei nada. E vou tentar comprar na internet, se vai ser o jeito. Pesquisar lá se eu acho alguma coisa legal. Ai, gente, que aflição, que nervoso, que ansiedade. Eu fui entrar aqui na internet pra olhar os presentinhos que eu queria dar. Porque eu queria muito um bodezinho que tivesse algo escrito assim, pai, alguma coisa assim, pronto já. Não queria comprar e mandar bordar. E eu não tô podendo fazer muitas coisas assim, porque tudo é surpresa. E aí eu tava olhando na internet e pesquisando. Uma amiga minha conseguiu achar e comprou pra mim. Ai, gente, foi um anjo, assim. Ela disse que achou sem querer, mas eu já tinha comentado com ela o que eu queria fazer. Então ela soube na hora. Ela já comprou pra mim. E o presente já tá escolhido. Agora só falta dar certo. Vamos esperar o próximo. Oi, gente. Então, um dos nossos planos era quando a gente terminasse a viagem, a gente ia tentar ter um baby. E, na verdade, a gente até já começa a planejar as próximas viagens. E a gente já até pensa no nosso baby, porque acho que vai ser até mais divertido. Claro que o desafio vai ser maior, as preocupações vão ser maiores, mas se não fosse, não tem graça, né? Quando a gente voltou aqui, quarentena, trancada, feada dentro de casa, o que a gente fez? Estou curioso. A gente foi praticar. Entendi. E tá muito difícil ter um bebê, né? Já se passaram seis meses que a gente tá tentando. Tentando não, assim, a gente meio que não tá evitando, né? Mas a gente também não tá tentando. Tão me deixando rolar aí. E vai ser na hora que Deus quiser. Mas eu tô aproveitando aqui pra gravar, porque amanhã o Abrão entra de férias. E aí ele não vai me deixar em paz, então vai ser difícil gravar longe dele. Então vocês viram que eu preparei tudo. Quatro meses atrás, eu não sei o que aconteceu, mas sei lá, parecia muito que eu tava grávida. Eu tinha quase certeza que eu tava grávida, mas vocês viram que foi um alarme falso. Depois disso eu não ia mais ficar preocupada, eu ia deixar pra lá e... Até realmente se eu não ia ficar criando coisa na minha cabeça. Eu ia mostrar que tá tudo guardado aqui, ó. Tudo escondido do Abrão. Ai, meu Deus. Pra ele não ver. E aqui também tem um teste de gravidez. O problema não é que eu tô ansiosa pra ter filho. O problema é ficar escondendo. Você começar a achar que tá grávida e falar assim, Ah, não posso falar pra ninguém porque eu quero fazer surpresa. Não posso falar pra ninguém porque eu tenho que fazer surpresa. E isso é muito louco. Por que eu tô aparecendo aqui de novo quatro meses depois? Porque a minha menstruação tá atrasada. E... Eu tô achando de novo que eu tô grávida. E vamos ver se não vai ser alarme falsa. Bom dia, gente. Tô falando baixinho, porque o Abrão tá dormindo aqui. Acabei de acordar pra fazer o teste. Tô com a cara inchada ainda. Mas vamos lá, viu? Porque eu quero mostrar tudinho pra vocês. Eu já fiz xixi. E agora eu vou esperar o resultado do teste. Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Estou tremendo É isso aí, gente, com o... Qual é o futuro? Não sei Coração Pois é, pessoal, eu estou louca pra contar pra Abraão Não estou me aguentando Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Da última vez eu fiquei muito empolgada E quando eu vi que não era verdade Eu fiquei muito triste Então dessa vez eu procurei não criar muita expectativa Mas eu estou muito feliz E que Deus abençoe e que dê tudo certo Já arrumei as coisas aqui agora Fiz uma cartinha E... Vou tentar lá agora Falar pra Abraão, vamos lá Vou ter que bolar uma estratégia aqui Pra ele não desconfiar Amor É... Posso fazer um teste? Com a câmera? Peraí É pra você tocar Entendeu? Pra você tocar música E aí eu vou jogar ali o lixo Eu estava vendo ali uns vídeos Eu quero ver se eu faço um efeito legal Hum Ai... Vamos ver se vai dar certo Acho que dá pra dar aqui Dá o que? Deixa eu ver se eu consigo colocar outra história aqui Amém Esses? É... Seu presente de Natal. Hã? Seu presente de Natal. Sério? Mentira. Não tá acreditando, não. É sério? É sério mesmo? Nossa, velho. É uma encartinha. Nossa. Caramba. Tô muito feliz, sério. Teste. Eu só fiz o teste. Tenho que fazer a edição, entenda. Quando fica dois passinhos, é positivo? Sim. Leio mais alto. Oi, papai. Estou tão feliz em saber que vou ter um pai tão corajoso e forte. Estou muito ansioso, ou ansiosa, para estar nos seus braços e sentir segurança. Poder brincar com você, aprender a jogar bola e tocar música. Prometo que vai me ensinar tudo o que você sabe, principalmente como ser tão otimista. Sabe, papai, apesar de eu estar muito feliz, eu também estou com muito medo. Medo que atrapalhe você e mamãe a se aventurar. Ou ter essa vida tão animada que vocês têm. Mas eu prometo que só quero trazer ainda mais amor e alegria aos dias dessa família. Só que, papai, você vai precisar ser muito, muito forte mesmo para ajudar a mamãe. Ela precisa muito de você. Porque não é fácil gerar um super-herói. Dói muito e ela está com muito medo. Mas também sei que ela está feliz, porque seremos a família que ela sempre sonhou. Como você, papai. Que lindo, amor. Muito feliz. É muito engraçado porque a ficha não cai, assim. Então, a gente foi fazer o exame de sangue para ter certeza. E realmente é positivo. A gente está muito feliz. Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Parabéns. É isso. Então, tem mais um Aventureira Caminho aí. Que ansiedade, que nervoso. Eu sempre tive um sonho de ser pai. Eu sempre achei que Deus, no momento certo, ia me presentear com isso. Então, moleque, eu vou ser pai. Eu acho que eu vou ser um bom pai. Estou muito feliz. Se for menino, vai ser ótimo. Se for menina, vai ser ótimo. Quem prefere o quê? Ah, eu não tenho preferência. Só que se for menina, eu acho que eu vou sentir muitos ciúmes. Já vai preparando, né? Você tem nove meses para preparar. É isso aí, galera. Então, tá bom. Então, vamos acompanhar essa aventura aí. Porque tem muita coisa legal para acontecer. Então, tchau, tchau, galera. Valeu. Obrigado por assistir. E vamos que vamos, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto